Doutor Jirandir Frutuoso, que é secretário do Conselho Nacional de Secretaria de Saúde dos Estados, eu pergunto ao senhor, como é que está a campanha dos 10% para a saúde? O balanço do mês de abril, que foi realizado pela comissão coordenadora, apontou para um total de 900 mil assinaturas já coletadas. Estamos aguardando o desenvolvimento desse mês de maio, para ver se já se pode anunciar o número definitivo. Na última reunião, esse foi o número que foi dado. Precisa de quanto? 1 milhão e 500 mil assinaturas, ou 5% do diretorado de cada estado. É o estado que mais apresentou até aqui, foi em Minas Gerais, com mais de 400 mil assinaturas, em seguida do Paraná, com mais de 100 mil, e isso vem se acumulando ao longo do tempo, principalmente com a entrada da CNBB. desse trabalho, do volume bem acrescido, a AMB, a OAB, o Conselho Nacional de Saúde, enfim, esse comitê geral está dando esse resultado, que eu espero que seja positivo e que brevemente aproveitemos o resultado final. O objetivo é 10% da renda bruta? O objetivo é conseguir 10% da receita corrente bruta da União para a Saúde, ou seja, crescer ao orçamento já existente, algo em torno de 35 bilhões de reais. como lutar é que não dá, como lutar é difícil e a saúde cada dia passa por mais dificuldades e essa situação não tem mais como continuar.